Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, eu vou gravar pra vocês o meu primeiro dia na faculdade. Eu nem acredito que eu consegui entrar aqui. Hoje é meu primeiro dia. Primeiro dia de quatro anos pela frente. Mas, enfim, eu vou gravar um vlog pra vocês, mostrar tudo de cabo a rabo, tá? Eu estudo à noite e hoje a minha aula começa às sete e meia e vai até às dez e dez da noite, se eu não me engano. Então, eu vou me arrumar agora, vou tomar um café pra, né, poder ir pra faculdade daqui a pouco. Eu vou de ônibus e estudo à noite e volto de ônibus também, né, óbvio. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, eu vou tentar gravar lá dentro, como é que é, enfim, eu um pouco dentro da sala. É tudo muito novo, então eu não sei absolutamente nada. Então, vocês vão saber em tempo real que nem eu também. Então, vamos lá, que senão eu vou me atrasar. Olha, gente, eu já tô pronta. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz uma maquiagem bem levinha, só pó, um blushzinho e rímel, aí o hidratante labial. E eu coloquei só o brinco de acessórios e a minha aliança, que eu não tiro por nada. E vou colocar uma pulseirinha só. De resto, de resto de acessórios, só isso. E agora eu vou mostrar a minha roupa pra vocês. Ó, gente, eu escolhi esse look aqui pro primeiro dia. Esse meu tênis branco, que eu arrumei e ele pintei com glitter, com esmalte de glitter. E essa blusinha aqui, que eu sou apaixonada, gente. Bem confortável, tá quente, tá chovendo, mas tá muito quente. Então, né, gente, é isso, meu primeiro dia de aula na faculdade. E, gente, eu acabei trocando a mochila, tá? Eu vou usar a que eu usava no ensino médio, porque a outra acabou ficando um pouquinho pequena. E ficou bem pesada. E nessa daqui, que é maior, parece que o peso diminuiu. Então, assim, né, gente? Vamos lá. Já vou ir... Ixi! Já vou ir pra parada pegar o ônibus. Que eu quero ver se eu chego um pouquinho mais cedo. Porque eu não conheço o campus, não conheço nada. Então, né, vamos lá. Já coloquei o meu perfume, que eu não saio sem perfume. E vamos lá, né, gente, para mais uma etapa da minha vida. Gente, eu vim aqui no banheiro, tô falando baixinho, tá? A princípio, a aula é online, só que eu não sabia, ninguém me falou nada. A princípio era presencial. E agora eu vou vir aqui tirar as dúvidas com a secretária ali, pra ela me informar direitinho. Ai, gente, eu acho que vou perder hoje a aula de novo, porque é online. E a minha aula começa às sete e meia. E agora é seis e cinquenta e dois. Até chegar em casa, vou chegar atrasada. Enfim, vou fazer xixi porque eu tava morrendo de vontade de fechismo. Agora eu vou retirar minhas dúvidas. E depois eu volto pra informar vocês. Jesus, já começou um perrengue. É, gente, a aula online. E agora eu vou ter que ir pra casa correndo, pra ver se eu consigo assistir. Eu vou ir assistindo no ônibus. E vamos ver, né? Por enquanto, esse semestre vai ser todo online. É, agora eu vou ter que ir, né? Tô com uma vergonha de gravar aqui, gente, pelo amor de Deus. Gente, mil perdões demais, assim, mas não foi algo que eu pude evitar, tá? Como vocês viram, eu fui até o campus, né? Até a faculdade, porque a princípio eu pensei que era presencial. Mas por conta do Covid vai ser online. Pelo menos no primeiro semestre, né? Nos primeiros seis meses. Quero que seja presencial, gente, mas enfim. Daí eu tive que voltar pra casa, né? Eu voltei, peguei as informações que eu precisava, que eu necessitava saber, etc. Baixei o Teams, né? O Microsoft Teams, que é por lá. Que vão ser as aulas online. Voltei pra casa, no caminho de casa eu já entrei na aula que começava às 7h30, tá? Eu cheguei em casa, era 7h40, então assim, eu peguei tudo de importante em casa, já sentadinha na frente. Eu não consegui gravar um pouco da aula, porque eu assisti pelo celular, então, né, eu ia assistir pelo computador, só que eu não coloquei ainda o Teams aqui. Então eu não consegui gravar, tá? Mas, assim, gente, a aula foi incrível, incrível, tá? Esse foi meu primeiro dia de aula, tá? Hoje eu tive aula de comportamento organizacional. Amanhã, se eu não me engano, é princípios de gestão ou economia empresarial. Eu não lembro agora, gente, mas enfim. Hoje eu tive comportamento organizacional, tá? Eu anotei algumas coisas da aula de hoje, desculpa, confesso que amanhã, amanhã pela manhã, eu vou acordar cedo. Eu espero, pelo menos, que daí eu estudo as aulas que eu já perdi. Tipo, algumas aulas são muito poucas, tá? Pra já fazer algumas anotações também pra só pro caderno, tá? Na aula de hoje eu fiz algumas anotações, essas aqui são as perguntas, né, que ela fez pra gente, a gente respondeu pra ela. Enfim, algumas coisas, ela explicou um negócio que era a Greenworks, uma coisa assim, que é trabalhadores do conhecimento, né, que são os profissionais do futuro. Enfim, ela explicou sobre os elementos da comunicação, tanto os elementos da comunicação dentro das empresas, quanto dentro da equipe, sabe? E ela já passou um trabalho pra gente hoje também, pra gente entregar amanhã. Eu já tô fazendo e eu já praticamente terminei, eu acho, praticamente não. Já estou perto de terminar, faltam algumas linhas, pouca coisa, vamos dizer assim. Nossa, minha mão bem grandona aqui, né, mas enfim. Ficou assim, ó, meu trabalho, gente. Olha, gente, por enquanto eu fiz só uma página, tá? E são uma folha e meia no mínimo, e o máximo são duas páginas, tá? E daí eu tô fazendo, é pra gente contar um pouco da nossa história de vida, assim, até o momento em que a gente decidiu o que cursar, como que a gente fez pra começar, né, a graduação, o que que a gente estudou, o que que a gente gosta de fazer, enfim, essas coisas assim, sobre a nossa vida profissional, né, a nossa trajetória, até a gente decidir o que queria seguir de carreira, né. E daí esse é o trabalho pra fazer, eu comecei a fazer no intervalo ali, um pouco na aula, que ela deu uns minutos pra gente começar a fazer dez linhas, eu fiz uma página já. Eu acho que vai dar uma página, que esse aqui não é bem um Word, né, gente, mas enfim, fiz. Agora eu vou passar as anotações pro caderno, que tá vazio, né, eu vou colocar o comportamento organizacional aqui nesse caderno, vou colocar também princípios de gestão a princípio também, e no outro eu vou colocar economia empresarial e matemática empresarial também, tá? Então, são dois, são quatro, são quatro cadeiras, então, como eu tenho dois cadernos, vai ser um caderno pra duas cadeiras e o outro caderno pra outras duas cadeiras, tá? Então, eu vou dividir, como são um caderninho de dez matérias, eu vou dividir cinco matérias pra uma e cinco matérias pra outra. Aí, quando acabar, eu vou lá e compro outro caderno, entendeu? E vai ser assim, tá? Agora eu vou começar a passar as anotações que eu fiz para o caderno com a letra mais bonitinha, terminar o meu trabalho, tomar outro banho, né, tirar essa maquiagenzinha, e vou dormir pra amanhã eu acordar mais cedo, estudar o que eu tenho pra estudar, e de tarde eu vou almoçar com a minha mãe, que eu combinei com ela, e de noite daí eu tenho outra aula, que eu não sei qual que é amanhã, não sei se é princípio de gestão ou economia empresarial, não sei ainda, tá? Eu não lembro, só sei que na quarta é matemática empresarial. E daí amanhã eu acho que é princípio de gestão, acho que economia é na quinta. Mas, enfim, gente, esse foi meu primeiro dia, tá? Pra vocês saberem, mas é um pouquinho curto, eu queria gravar muito mais, gente, porque eu pensei que eu ia poder gravar lá na faculdade, enfim, né, mostrar pra vocês, né, porque eu pensei que fosse presencial, mas não foi, né, gente, foi online, e como eu tava assistindo, ó, eu não consegui gravar muita coisa pra vocês, tá? Mas eu vou gravar agora aqui um pouquinho, fazendo as minhas anotações, tá bom? Mas eu vou gravar agora aqui um pouquinho, né, gente, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, eu estava morrendo de estudo, então por isso que eu errei, tá? Não estava mais nem raciocinando direito. E eu ainda estou acordada. Eu quero acordar umas 7, meia, 8 horas da manhã. Ai, gente, eu estou com sono já. Eu vou lavar o rosto, tomar um banho. Só passar uma água no couro, porque eu já tomei um banho, hidratei meu cabelo. E comi um pouquinho de pipoca, nem estou com fome, queria comer meu purê de batata. Mas não vou comer, vou tomar um café amanhã de manhã mais reforçado. Porém, eu já acabei meu trabalho. Na verdade, não acabei ainda, falta só transformar ele em PDF. Mas eu vou fazer, eu passei o que eu fiz no computador, que eu já vou mostrar para vocês, para o celular, né? Copiei, colhei e mandei pelo WhatsApp via web para o meu celular. E daí, agora eu vou pegar, copiar e colar do meu WhatsApp para passar para o Word do meu celular, para transformar em PDF. E daí, depois, encaminhar para a professora. E vou mostrar para vocês agora como que ficou o tamanhinho, assim, do meu trabalhinho que eu fiz já. Consegui concluir. Foi bem rapidinho, porque eu gosto de escrever, assim, enfim. E já concluí também a minha anotação do dia de hoje. Olha, gente, essas aqui as anotações que eu fiz do dia de hoje. Foi bem pouquinhas, tá? Aí eu só passei para o caderno para ficar mais bonitinho. E esse daqui é o meu trabalho que eu fiz. Era de uma folha e meia, duas, e eu fiz esse daqui. Creio eu que no PDF, né, enfim, no Word vai ficar uma, duas folhas iguais, né? Como a professora pediu, uma folha e meia, duas. E eu vou imprimir também para ver se ficou mesmo. E é isso, né, gente? Bora começar a estudar, se esforçar, porque são quatro longos anos pela frente para se esforçar, para estudar, para aprender, absorver muitos conhecimentos e lutar por uma vida digna, né, que a gente queira, né? E eu estou gostando bastante, é um assunto que eu já venho estudando. Então, vou gostar bastante. É um assunto que eu gosto, então, né, não tem um porque eu não ir bem. Mas, enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês, vejo vocês no próximo vídeo, tá? Eu vou trazer rotina para vocês, que eu sei que pessoinhas aí adoram rotina. Eu também amo gravar a rotina do dia, da noite, enfim. Então, vou gravar, vou trazer novamente. Vou trazer story vlogs para vocês, que eu gosto também. Vou trazer vlogs, enfim, gente, várias coisas, tá? Acompanhe que agora, essa semana, não sei se vai vir antes ou depois, mas, enfim, está rolando aí o diário da obra para vocês, né? E agora vai começar aí essa rotina aí da faculdade. Então, eu espero muito que vocês gostem de verdade, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar muito like para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, tá? Se inscrever, né, para o canal crescer. A gente bater logo aí os meus inscritos, que agora eu voltei com tudo para o canal. Não se esqueçam de me seguir lá, de se inscrever, de me seguir no Instagram, que eu estou online por lá, gravando várias stories para vocês. Vou começar a tirar mais fotos e postar no feed para atualizar. Enfim, né? Ser uma blogueira digna, né? Mas, enfim, até o próximo vídeo. Um beijo para vocês e tchau! 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 Tchau!